O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Começamos agora mais um encontro com a tranquilidade financeira, programa Trocando em Miúdos. O espaço reservado pela UFPR TV e pelo DAGA, Departamento de Administração, para nós conversarmos sobre finanças pessoais. Nos dois programas anteriores, nós conversamos sobre as surpresas boas e alguns golpes que podem nos surpreender na nossa vida financeira. Se você perdeu os programas, acesse a página da UFPR TV e assista. O programa de hoje e os próximos vão ajudar você a melhorar o seu relacionamento com os bancos. E não vai ser jogando bingo com o gerente do banco, o que acontece quando você compra um título de capitalização, e nem ajudando o seu gerente a cumprir uma meta, por exemplo, uma cota de venda de seguros. Nós vamos conversar sobre o uso adequado do cartão de créditos, o papa filas, que é o débito automático, e ainda vamos conversar sobre o uso dos gerenciadores financeiros que os bancos proporcionam para os seus clientes. Ou seja, hoje nos próximos programas, nós vamos destacar como o banco pode ajudar você. Você tem uma ideia? Você sabe o que é um cartão de crédito? Muito bem, o cartão de crédito é uma pequena peça plástica que tem as informações sobre você, sobre a sua conta corrente, sobre um limite de crédito, e com essas informações vai ser dado acesso aos dados financeiros que permitem que o titular, no caso você, possa gastar mediante o uso e depois você vai pagar. Na verdade, o cartão de crédito é uma forma de simplificar, uma forma de fazer compras e pagamentos, sem ter que carregar um saco de dinheiro nas costas ou carregar cheque. E ainda você vai poder gastar sem ter saldo exatamente naquele dia na sua conta corrente do banco. Então, muitas vezes, o cartão de crédito pode parecer uma varinha de condão financeiro. Não é exatamente isso. Você sabe como é que surgiram os cartões de crédito? Os primeiros cartões de crédito surgiram lá na época, lá nos anos 20, há 100 anos atrás, nos Estados Unidos, como uma forma de fidelizar clientes, pois eles permitiam que os clientes de postos de combustível, clientes de hotel, clientes de restaurante, pudessem pagar o seu consumo com prazo depois da data em que abastecessem seu carro, que usufruíssem uma estadia de hotel. Aí, com o tempo, começaram a aparecer empresas especializadas em dar crédito. O mais antigo deles é o Diner Club. Quem é um pouco mais antigo aí deve lembrar do cartão Diner. E esse cartão, ele pode ser considerado o primeiro cartão de crédito, porque aí ele era aceito em várias empresas, em vários pontos de comércio, e também foi o primeiro cartão a efetivamente usar um cartão de plástico para essas operações de crédito. Como é que funciona o cartão de crédito? Você tem alguma ideia? Então, primeiro, o titular do cartão de crédito possuía um documento que registrava os seus dados e a compra era documentada a partir das informações daquele cartão. E aí, o titular do cartão assinava o documento e depois, na data combinada, sempre no mesmo dia do mês, recebia a fatura e pagava essa fatura. Quando foram feitos os primeiros cartões de plástico, nas lojas e em outros estabelecimentos comerciais, tinha uma maquininha, uma máquina manual, colocava-se o cartão dali, põe um bloquinho de papel embaixo, em três vias, e passava um rolinho em cima daquilo. Antigo, né? Se você é mais novinho, você deve estar pensando que eu estou falando de coisa de museu. Vamos dizer que é um museu financeiro. Mas essa operação estava, então, registrando os dados do titular, os dados da loja, escrevia o valor da compra, assinava. Como é que ia saber se aquele cartão era fidedigno, né? Então, quem estava ali vendendo tinha a cópia, você ficava com uma cópia, a loja ficava com outra e a terceira cópia, ela remetia para a administradora do cartão de crédito, certo? E aí, claro, se você era o titular do cartão, você cumpria pagar essa dívida na data combinada. E para saber se aquele cartão não era roubado, se pertencia realmente àquela pessoa. Então, quem estava fazendo a operação, consultava uma volumosa revista para ver se ali estava constando o número desse cartão com problema. Antiguinho, né? Agora, se você é uma daquelas pessoas que já usa óculos de leitura, vai lembrar dessas cenas. E tinha uma coisa interessante, tinha até prêmio para quem, para o vendedor ou para o portador do cartão, que conseguisse identificar um cartão roubado. Era um processo bem interessante. Hoje, você passa na maquininha, em alguns lugares você não precisa mais nem passar a maquininha, passa o seu celular e faz o pagamento. Esta operação arcaica, ela tem uma outra característica. Normalmente, eu estou falando aí de 30 anos atrás, década de 70, década de 80, os cartões só eram oferecidos para as pessoas de mais alta renda e eram utilizados apenas para compras de mais alto valor. Sabe você que paga pão no cartão de crédito? Não valia, tá? Valia para comprar elétrons domésticos, para pagar passagens aéreas. E aí, as pessoas tinham muito controle sobre os gastos com o cartão e sobre os limites que poderiam ser gastos, até porque esses limites eram baixos. E, mesmo quem tinha uma alta renda, costumava ter um limite bem menor. Então, o cartão de crédito ajudava as pessoas. Hoje, isso não é necessariamente verdadeiro. Por quê? Algum tempo depois, a oferta de cartões de crédito alcançou a classe média e a classe mais baixa da população. A consulta do crédito era feita por telefone e aí você ficava tomando um cafezinho, chupando uma balinha e tal, esperando a liberação. Mais recentemente, com o uso da internet nessas máquinas, ou seja, as máquinas manuais foram substituídas por máquinas eletrônicas, a informação é praticamente online. Basta ter energia, basta ter rede de dados, rede de internet, que a autorização é automática. E o bloqueio também é absolutamente no mesmo instante que você percebeu que o seu cartão foi perdido, furtado ou roubado. Então, o nível de segurança aumentou muito, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem um enorme aporte de tecnologia de informação nos cartões e nós estamos aqui falando dos cartões de crédito para ajudar a sua vida financeira. E aí, o que aconteceu? Os cartões de crédito foram super popularizados. Todo mundo tem um cartão de crédito. Sob a ótica do acesso ao crédito e a facilidade das novas tecnologias, essa expansão é excelente. No entanto, a falta de educação financeira das pessoas e das famílias, somado a explicações parciais dadas pelos vendedores de cartão, pelos bancos e pelas financeiras, pode levar as pessoas a acreditar que o cartão é uma varinha de condão que vai resolver todos os problemas financeiros. E não é verdade, certo? O cartão de crédito, ele não é uma varinha de condão financeiro. Por quê? Porque nem sempre fica claro para as pessoas que recebem esse cartão que o cartão é simplesmente uma forma de você organizar os seus pagamentos. Não é uma complementação de renda, é um instrumento de pagamento. Vamos analisar o argumento de venda que está aí pelas mídias de uma bandeira de cartão de crédito. Porque a vida é agora. Então, eles induzem você a gastar porque a vida é agora. A é e a fatura. A vida é agora e a dívida é daqui a pouco. No fim do mês, certo? Então, no uso do cartão de crédito, o que importa é que a compra, no ato da compra, ela é feita sem haver dinheiro. E aí, você vai ter que pagar na fatura e na hora de pagar a fatura, você tem que ter crédito. É uma operação a prazo que você tem que pagar a fatura. E no Brasil, como os juros são muito altos, tem que pagar a fatura integral. Você sabe quando que tem que pagar o seu cartão de crédito? Muito bem. A varinha de condão, ela não é tão mágica assim. Você vai comprando, vai fazendo todas as compras do mês, só que quando chega a fatura, você tem que pagar integral. Eu já falei isso e vou ficar insistindo aqui várias vezes. Ah, mas eu posso rolar, está escrito lá, pagamento mínimo. Sim, leia um pouco mais abaixo e veja o montante de juros que você está pagando. Então, na data do vencimento, você tem que pagar a sua fatura integral. Ah, mas eu não dou conta de pagar a minha fatura integral. Pois é, azar o seu. Porque você vira sócio do banco, você fica dando dinheiro para o banco. Se você pagar um único dia de atraso, certo? Ah, a fatura não chegou, não deu tempo, deu ir no banco. Azar seu. Porque a sua obrigação é correr atrás da fatura. Ou telefona, ou imprime pela internet. Tem que pagar o cartão na data do vencimento. Ah, você também quer que eu faça a mágica? Quero, quero que você faça a mágica. Então, quebre o cartão de crédito e não use. Numa exceção, numa emergência, pague pelo menos o valor mínimo, certo? Na data do vencimento. O resto, você até pode rolar. Mas eu não gosto nem de falar isso, porque quando você deixa para pagar no mês seguinte, a tua varinha de condão virou vassoura da bruxa. Bruxa sobre o seu saldo devedor do cartão de crédito e lá na sua conta corrente do banco. Porque as taxas de juros que o cartão de crédito cobra, se você rola a fatura, ou seja, não paga a fatura integral, são as mais altas, são as mais caras do mercado. Coisa de 14% ao mês, certo? Tem banco cobrando 18% ao mês. As taxas do cartão de crédito são mais caras que as taxas do cheque especial, certo? São os dinheiros mais caros, o cartão de crédito e o cheque especial. Depois tem os outros dinheiros que não são tão caros assim, que é o crédito direto ao consumidor e o crédito pessoal. Portanto, use o cartão, mas pague integralmente na data do vencimento. Conforme uma outra bandeira de cartão de crédito, que já viu que não dá para deixar as pessoas se endividarem em tantos, eles dizem assim, cartão de crédito, use a seu favor. E eu estou referendando isso, use a seu favor, certo? Só é interesse da administradora que você role a dívida, certo? Porque você vai estar com uma dívida cada vez maior no banco. Ah, mas recentemente mudou a legislação do cartão de crédito. Mudou a legislação do cartão de crédito, mas você continua pagando taxas muito altas. Continuando sobre a nossa conversa sobre cartão de crédito. Você já viu as diferenças entre os diferentes cartões que estão no mercado? Antes de escolher qual é o cartão que você vai usar, você precisa ver algumas características. Por exemplo, todo cartão tem uma taxa de anuidade que vai aí de R$30 a R$200 por ano. Para você ser um titular do cartão de crédito, o banco fez uma análise do teu crédito. E aí, se o teu crédito é bom, se a tua imagem de crédito é boa, ele já manda um segundo cartão grátis, que no ano seguinte vem cobrando uma anuidade. Ele diga que não, não quer, certo? Por isso, para ter um cartão de crédito, você precisa negociar com o banco. Se você tem dinheiro guardado, se você movimenta bastante a tua compra, tua conta, você pode ter isenção em todas essas taxas do cartão. O cartão de crédito é bom? É bom, desde que usado com moderação, certo? Indo mais para frente das nossas em relação a como o banco pode me ajudar, vem o aspecto do débito automático. Muita gente não gosta do débito automático em conta corrente. Ai, porque podem debitar alguma coisa errada. Vou te dizer uma coisa. Normalmente, os bancos são muito sérios. Você pode levar a tua conta de energia, a tua conta do plano de saúde, mensalidade de clube, de escola, de criança. Pode colocar em débito automático lá, que vai cair na sua conta direitinho. Se eventualmente não cair, você é que tem que acompanhar para ver se isso está sendo debitado lá todo dia na sua conta, certo? Então, a primeira vantagem, a primeira forma de o banco te ajudar a organizar a tua vida é o cartão de crédito, a segunda forma é o débito automático. Tem gente que não gosta de débito automático, gosta de receber todas as faturas em casa e ir até a fila do banco. Às vezes pode ser até um programa, né? Você tem tempo livre, vai lá pagar. Só que você tem dois problemas. Primeiro, se a fatura não chegar, certo? Você perde a data de pagar o plano de saúde, o cartão de crédito ou o que for. E segundo problema, ficar carregando dinheiro de baixo para cima com essa história de não deixar em débito, em conta. Por favor, nada de sacar dinheiro num banco, trazem dinheiro, mil reais, para ir pagar a fatura no outro banco. Você está pedindo para ser assaltado, está cheio de gente desocupada olhando quem é que está sacando dinheiro de um banco e vão atrás para ver. Não tem como esconder que você sacou dinheiro do banco. Então, cuidado aí com essa história de não querer colocar débito automático, que é uma facilidade bancária, e ficar carregando saquinhos de dinheiro nas costas. Nossa, como você é exagerada. Você acha que eu tenho dinheiro para pôr num saquinho? Claro, eu estou exagerando. Mas você pegou lá mil reais, pôs no bolso, pôs na bolsa, vai vir alguém, pode vir alguém e roubar você por causa desses mil reais, certo? Muito bem. E a terceira forma do banco te ajudar, você é otimista, hein? Conseguiu achar três coisas que o banco me ajuda? Tem muitas coisas que o banco ajuda. O banco, ele é o mal necessário na vida da gente, certo? Mas a gente pode aproveitar as coisas boas desse mal necessário que é o banco. Me perdoem a comparação, banco é como ir, por exemplo, as mulheres irem todo ano no ginecologista. Ninguém gosta, mas tem que ir todo ano. Banco é a mesma coisa, tem que ter um banco na vida da gente, certo? Hoje a gente não recebe, não paga, não nada. Então, vamos aproveitar a parte boa disso. A terceira coisa boa do banco são os gerenciadores financeiros que os bancos nos oferecem. Então, você pode, pela internet ou em aplicativos, no seu celular, baixar esses gerenciadores e eles te mostram aonde que você está gastando. Você pode até pôr ali um limite de gasto e daí ele começa a marcar tudo em vermelho a partir do limite que você passou, que você extrapolou o pagamento. Você pode, por exemplo, colocar um débito automático para mandar um dinheiro para a poupança. Então, esses gerenciadores financeiros facilitam muito a tua vida. O programa Trocando em Miúdos de hoje abordou três formas do banco te ajudar. É o uso do cartão de crédito, o débito automático em conta e os gerenciadores financeiros dos bancos. Se você não gosta de muita tecnologia, você vai fazer teu gerenciamento financeiro lá no bloquinho de papel, num arquivo Excel. Mas se você é um pouquinho mais tecnológico, experimente os gerenciadores financeiros que os bancos liberam para você. Tenho certeza que, convivendo bem com o banco, o banco vai ajudar você e nós vamos ajudar você também a manter a sua tranquilidade financeira. Fique rico, fique conosco, mantenha-se assistindo o programa Trocando em Miúdos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri